Partiu, 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 partiu! Escolham, já vão escolhendo os favoritos de vocês dessa rodada. Eu vou mentir, na passada eu tava torcendo pelo Penisvaldo, mas realmente não deu pra ele, tá? Olha a Lasca com roupa de princesa. Ela tem roupa de princesa e os sapatinhos de malandra. Olha, tem o Pan Yuri, também bem abusado. E tudo gay aqui, ok? Gay, gay. E vamos, que vamos, vamos, vamos! Estamos então vendo o Paulo Luiz. Paulo Luiz com uma prancha nova, prancha bonita. Mas eu não gostei muito dessa esquina macaca, eu acho feia, tá? Vamos pra próxima. O Guico já chegou no chão, pegou uma auge, uma auge… Eita, já tá tendo trocação insana com a parede, tá louca, porra? Ai, meu Deus! Gente, olha, ela matou só na cara de tiro. Barbarizou, ela mostrou que ela é loirinha e ela é abusadinha. Ó, relando o kit, né, rodando o kit. Ó o jeitela, pra você também, arrasou. Meu Deus, você tá caindo agora de paraquedas, meu amor? Tá achando que tá brincando de quê? Bundy Jump, porra? O pessoal já matou a gente, você tá caindo agora de paraquedas? Nossa, o outro caindo agora, lá no final. Isso mesmo, usou o poder, vai encontrar um inimigo lá na frente, aí você encontrou o poder e vai pegar agora o cartucho. Aproveita, mete na xereca, porque agora tu não tem arma, não tem poder, não tem porra nenhuma, pega o cartucho e joga na cabeça dele. Meu Deus, achou ela, isso, pegou um capacete, joga o capacete nele. Agora não tem nada, né? Tá ferrada, fudida. Que ódio, você foi muito ingênua, muito burra. Vamos para o próximo, a Lasca já pegou uma espada, tá com a roupa, uma coisa, princesinha da favela. Olha, tá tendo trocação da PDS Pack Gen, da pedra. Matou um bote, não era uma pessoa ali, alguém entrou, não sei quem que era. Olha, jogou um emoji, abuso. É, agora vai relar o kit, né, que foi com 14 de vida, ridícula. Não tá podendo dar close não, viu? Feia. Vamos para a próxima, pegou uma aqui, ó, é diamante 2. Agora um sagate, vamos ver o sagate com essa mochila horrorosa. Que porra de mochila é essa, sagate? Joga isso no lixo. Feia demais. Gutierrez, tá vestida de Power Rangers. Uma coisa meio Capitão América, não sei o que que é isso. Essa carra... Olha, o Kurama tá de Dino! Uma graça nessa skin do Dino. Quem tem essa skin do Dino, comenta. Eu tenho, quem não tem, comenta. Obrigada. Olha, tinha trocação insana, meu Deus. Trocação insana, trocação insana. Já vai relar o kit, o Kurama. Olha, usou o… Como é o nome desse negócio aí? É o baforador. Não bota a coordenação não, que tu vai já morrer, viu, merda? Olha, foi pra cima. Vamos ver se vai ter trocação. Foi pra cima, tá agachado. Vamos ver se vai ter trocação, se vai ter babado. Vamos ver se vai ter confusão, baixaria, gritaria. Olha lá, olha lá, tá dando a volta. Não encontrou ninguém. Vai entrar, vai entrar no Sky Lounge. Ai, vai te lascar. Trocação nenhuma, coisa devaga essa. Eu já tinha ido pra cima com a doze, atirando bem de longe, que é o meu jeitão. Olha, IFN Mandraka. É a Mandraka… Ela é minha Mandraka, né? Custaram comigo quando eu não tinha nada. Hoje eu tô ouro, hoje eu tô prata, merecedora de fé. É a Mandraka, a IFN. Já matou duas pessoas, ela é Mandraka babado. Da larica, ela mata no dente, na bala. Olha lá. Deu mortal pra trás, tá descalça angelical. Olha que coisa. Botou o pau na mão, do jeito que a gente gosta. Quer dizer, o taco, né? Magnus também… Tem um abate já, tá ali no campo de golpe. Babadeiro. Ó, o Gais, o Vittar Boss. É Vittalovers, Vittalovers. Também tá camperando, não tá com medo de atirar, não quer atirar. Tá com medo, nervosa. Jarberson, o quê? Jarberson. Peguei, vou passar. Olha, vai ter trocação insana aqui. Trocação insana, família, tropa, tropinha. Ó o vapo, é só o vapo. Lá vem, eu escuto passos. Ouço o… Ele vai ver o teu pet! Ele vai ver o pet! Vamos ver se vai rolar agora. Pegou a arma. Ele tá só escutando de trás da parede, parece ser escutando a briga da vizinha. Só um ouvidinho na parede, esperando o céu, ela dá um berro. Olha, tá indo bem ratazano, abaixado. Isso. É mestre, camperando desse jeito. Que coisa ridícula. Ó, tá camperando. Olha lá. Silêncio. Vamos ver a jogabilidade. Botar uma música bem baixinho? Posso colocar. O que é isso? Tá o brega funk. Ó, o brega funk! LD, cadíquo. Não sei o que ele tá fazendo, tá pulando, virou canguru. O que mais? É Betch. É gay, com certeza. Betch do clã The Witches. É gay, com certeza, zero abates. Não tá rolando babado, não, gente. O Mote Galisteu, tentando mais uma vez, com a mesma tática, dentro do gás. Mulher, pelo amor de Deus, da outra vez não deu certo, mulher. Tô dentro do gás, égua. Por que que tu vai ficar no gás agora, cão? Ai, gente, você tá mandando é um abuso. Peraí, tá um... Bom, por agora nada, por agora nada. Vai fechar safe em um minuto. Ó, tá tendo trocação com a Falida. Falida trocando com quem? Lá no gel preto tem alguém, ela tá trocando. Tá esperando descer, o gás chegar pra ela barbarizar com a pessoa que tá lá. Falida tem zero abates. Ela tá de M60 e UMP, eu acho aquilo ali, é... Acho que é UMP. Olha o carro, mulher! Mulher! Ai, meu Deus, o carro. O carro da Barbie, chegando, o carro da Barbie. Barbarizou com a Barbie, mulher. Vai matar ligeira. A Falida aproveitou pra correr. Ela aproveitou que o outro, ó... Ó, mas tá levando tiro, tá levando bala. Tá levando tiro. Tu acha que ele tinha esquecido? Porque a Barbie foi embora e ele agora quer te lascar, ele quer te matar, Falida. E o quê? E o foguete do Xeponaza tá indo da atmosfera. Ai, meu Deus! Ai, eu perdi ela. Esse é o bicho, uma caixa insana. Colocou o poder, saiu de dentro, deixou de ser burro. Entrou dentro da cabana. Entrou na cabana, tá trocando. Carregou MP40, correu pra outra cabana. Correu pra outra cabana. Quer barbarizar, tá fazendo uma tática que roda. Essa aqui tá lupando o look dos milhões, vai botar pra fuder agora. Entrou dentro da cabana de novo. Desceu, pegou a negativa, pegou os negócios ali de tamburete, não sei o que é isso. As caixas. Ó, tá lá na negativa, tá deixando de ser burro cego. Tá na negativa, doutor. Olha a cabeça dele, azul, porra. Olha lá, tá atirando, tá atirando, tá na negativa, vai segurar dentro do gás. Eles não querem sair, não querem dar o braço a forcer. Quem descer primeiro, morre. Quem descer primeiro, vai ter que mamar. Alô, brincadeira. Deu as costas, colocou o gel, sem nem levar tiro. Esquizofrenia pura. Vai tentar sair. A Beste não quer lutar, ela vazou. Tá usando as coisas ali, não quer lutar. Vazou, foi embora. A Mandraka já tá matando mais gente, a Mandraka tá babado. Vamos achar quem é a Mandraka. A Mandraka babado, querida. Quatro abates, a Mandraka tá babado. Mandraka da Infinite, Infinite. Tá sendo exposta pelo drone, mas ela não tem medo. Ela é 100% Mandraka. Olha, vendo se tem gente bugando a mira pra ver se tem gente na ponte. Essa tática é proibida, essa bandida. Olha a gente na ponte. Meu Deus, eu nem ouvi. Nossa, eu nem vi essa pessoa na ponte. Ela viu essa Mandraka. Olha, bugando a mira, porra. Bugando a mira. Bugadão, bugadão. Tá atirando na floresta. Tá atirando na floresta, porra. Respeita as árvores. Tá caçando, mas não deu nada. Vamos ver se tem alguém aqui do outro lado, pra ela matar. Vamos pra ela tentar. Ah, Mandraka! Mandraka, Mandraka da… Meu Deus, da guarita, Mandraka, mulher. É agora, Mandraka. Quero ver se você vai arrasar. Tá, a Bárbara tá atirando, tá atirando, tá atirando, 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 atirou. Botou mais um gel pra garantir que não vai passar. Baforou o Loló. Quem tá atirando no poder… 100% hack. 100% hack, tropa. Dois capas de 180. Tá banida. Tá totalmente banida. Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Ó, a Galisteu. Cadê ela? Vamos ver. Saiu do gás, a Galisteu. Olha, tem dois abates, ó. Olha, a Galisteu. Se eu te critiquei um dia, eu não lembro a Galisteu. Você tá arrasando. Dois abates, não tá dentro do gás. A Galisteu tá babado. A Spark, tem três kills. A Spark, Spark Victor, do clã Spark, aposentadas. Olha, olha lá, olha lá, olha lá. Félix on, Félix on. Meu Deus, tá matando a Galisteu. 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 A Galisteu tá lá embaixo, se cercou de gel e colocou o poder. Tá completamente protegida. A Félix desceu, que ela tá com ódio da Galisteu. Ela vai matar a Galisteu. Ela vai matar. Vamos ver como é que tá a situação da Galisteu dentro daquele gel. Cadê a Galisteu? Meu Deus, Galisteu. Galisteu, meu Deus. Botou o gel, botou o gel agora. Ela tá nervosa, a Galisteu tá nervosa. A Félix não quer dar o braço à torcida, quer matar ela a todo custo. Tá babado a situação, cara. A Félix… Quem que é agora? Meu Deus! Mataram a Galisteu. Nossa, a Mandraka já tá com oito kills, gente. A Mandraka tá babado. Tem cinco vivos. Mandraka, Luiz Abreu com um abate. Spark e Victor com três abate. A Anuto com um abate. E a Pose com três abate. Estão torcendo pra quem? Estão apostando em quem? Lógico que na Mandraka, né? Ai, vem controlar a Mandraka. Isso, bate com a panela, Beto. Bate com a panela, fila da puta. Bate com a panela, bate com a panela, com a panela, lalá. Abugrana, abugrana, jogou, jogou… Mandraka, mais uma vez, levando… De rodo! Ó o capa, ó o capa! Família, ó o capa! Tropa, ó o capa! Meu Deus, família! Tropinha do Godiguin, tropa. A Mandraka tava… A Mandraka só sobra agora, a Mandraka e quem? Mandraka e Pose. A Pose é gay, acho que não vai ganhar. Brincadeira. Ó lá, a Pose, isso de… Isso, ótimo gel, maravilhoso. A Mandraka tá aí em cima, ela tem vantagem, ela tem o high ground, ou seja, a Pose tem facilidade de levar a capa. Botou o gel, bota mais gel, bota mais gel, bota mais gel. Ai meu Deus do céu, e agora? A boa coordenação tá na mão. A Mandraka já colocou a XM8 na mão, ela tá com a UMP, botou o gel, o gel de Natal, Feliz Natal de Papai Noel, tá quebrando o gel, quebrou o gel. A Mandraka barbarizou. Deu o nome, foi 11 abaixo. Gente, a Mandraka deu o nome. A Mandraka barbarizou. Não tem como. Vamos adicionar ela aqui, que ela deu o nome. Me? Features Legenda Adriana Zanotto